Por mais que as pessoas tenham ambições, traços, estilos e influências diferentes, existem algumas coisas que são comuns para todo mundo que está entrando nessa trajetória de aprender a desenhar. E ao longo da minha experiência, não só como desenhista, mas também como professor de desenho, orientando pessoas e vendo o desenvolvimento de alunos, eu consigo identificar algumas etapas que todo aluno precisa superar para, enfim, começar a ficar mais satisfeito com os seus desenhos. E são algumas que são bastante comuns, então você que está começando agora, se você estiver passando por alguma dessas, fique bem tranquilo porque isso é comum. E se você ainda não percebeu elas, talvez perceber com esse vídeo pode ajudar você a entender melhor o momento que você está vivendo e o que você precisa buscar e assimilar para aí sim conseguir desenvolver o desenho e seu traço da forma como você almeja. Eu sei que é a sua primeira vez aqui, então seja muito bem-vindo ao canal Crass Conversa Oficial. Meu nome é Thiago Spikett, eu sou desenhista, quadrinista e professor de artes. Eu dou aula aí há 13 anos, falo mais de 10 anos, 13 anos, vai fazer agora. Tenho meu curso online, meus cursos online no comodesenhar.net, no comodesenharmanga.me Já dei aula para tudo quanto é idade, tudo quanto é faixa, etária, nível, iniciante, intermediário e avançado também. Então, vamos lá, cinco passos aí para você que todo iniciante precisa superar. O primeiro passo que eu coloco aqui é aprender a enxergar, a enxergar, sim, a ver de fato. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo que está começando a desenhar, vou pegar aqui um exemplo, essa xicrinha de café aqui que eu estou tomando. Se você pedir para uma pessoa que não, assim, está no zero, fala assim, ó, bota uma xícara na frente dela, tenta desenhar essa xícara para mim. A pessoa provavelmente vai se guiar pelo contorno, assim, ó, ela vai fazer um negócio, assim, às vezes, sem tirar até o lápis do papel, né? E aí vai fazer um negócio assim, né? E aí tem um pouco de líquido, faz um negócio assim, né? Como se o café estivesse vivo, né? Tendo turbulência, mas tudo bem. Faz algo desse tipo assim, né? Aí fica essa coisa maravilhosa aqui, né? Quase como se estivesse escrevendo a xícara no desenho. Por que a pessoa faz isso? Porque ela ainda não sabe enxergar o desenho. Não sabe enxergar como desenhar, não sabe enxergar como ela concebe a forma que ela está vendo na hora de representar no papel. Ou na luzinha aqui. Então, quando você faz algo assim, você precisa desconstruir o que você está vendo e simplificar as formas. Então, você tem ali uma elipse na base, você tem um alinhamento central aqui. Você tem outra elipse aqui mais embaixo. Gui, dá um zoom aqui, por favor. Ah é, gente. Esse aqui é o Gui, tá? Ele é o editor aqui dos vídeos. E ele vem aqui dar uma forcinha aqui e... Eu ando ensinando uns truques pra ele também. Certo, Gui? Uns truques aí de... Uns truques maroto aí, né? Uns... IDKFA e IDDQD. Pra desbloquear todas as armas aí. Não entendeu? Ótimo. Revela a minha idade. Enfim, né? Então, você tem aqui toda essa relação. Mais ou menos de proporção. Que você tenta enxergar pra construir um objeto. Na hora de você reconstruir ele como desenho. Então, isso é uma coisa que leva tempo. Quando você seguia só pelo contorno, é justamente porque você tá tentando puxar ali, a partir de uma experiência anterior, segurando o material, que geralmente é a escrita, em que você escreve códigos. Às vezes com uma linha só. Então, você tenta fazer a mesma coisa aqui. E desenhar não é desse jeito. Tá? Então, esse é o primeiro conceito. A segunda etapa que todo iniciante precisa superar é o desenvolvimento da consciência corporal. Se você é fisioterapeuta ou fez já algo desse tipo, né? Participou, a gente precisou de fisioterapia, você já ouviu, provavelmente, ele falando isso pra você. Ele ou ela falando isso pra você. É o que é? É a forma como você se movimenta. É a forma como você torna, inicialmente, consciente o movimento, mas depois torna ele automático e natural, tranquilamente. Eu falei pra vocês, da forma como você enxerga, depois também tem a forma como você manuseia. Muita gente desenha só usando o dedinho, assim, ó. Pequenininho. Por quê? Também é outra referência a uma experiência anterior, que é a escrita. Que geralmente a gente escreve assim, ó. Só mexendo o dedinho, né? Raramente você vai precisar escrever uma letra grandona, assim. Então, quando desenha, a pessoa também tenta desenhar só usando o dedinho, assim, ó. E não, a gente usa o braço todo. Tem hora que você usa o braço, tem hora que você usa o pulso, tem hora que você usa o braço todo, o ombro todo aqui. Tem algumas técnicas de... Nanky, pincel, por exemplo, que tem toda uma coisa de você... Trava uma parte do braço e movimenta a outra. Você trava aqui, trava aqui e movimenta só o cotovelo e o braço. Ou outra que você trava o cotovelo e mexe só o pulso. É todo um jogo de consciência corporal que você precisa adquirir. E se você não tiver aberto a isso, até no modo como você segura o lápis também, você pode ficar um tanto limitado nos seus desenhos e adquirir muitos vícios. A terceira coisa que todo iniciante precisa superar também, é o que a gente chama de tridimensionalidade. Já falei isso aqui também várias vezes e tem ali na minha série Segredos do Desenho, um vídeo que eu falo sobre o paradoxo da perspectiva e o desafio do cubo. Acabou de acontecer com o apagador o que acontece com a borracha. Ô Gui, você já ouviu falar do mistério da borracha? O mistério da borracha é assim, quando você está mexendo com alguma coisa, você precisa pegá-la rápido e ela cai, ela tem a mágica de cair no chão e desaparecer. Já aconteceu isso com você? Com você já aconteceu? Ele cai no chão e ele desaparece. Acabou de acontecer com o apagador aqui. Eu vou ficar sem o apagador, acabou com a mão. Tudo bem. A tridimensionalidade é você conseguir enxergar aqui numa superfície bidimensional, você criar uma sensação de profundidade. Eu exploro isso bastante. Basicamente aqui você vê um cubo, embora isso não seja um cubo, é a mágica de você transformar um hexágono, que é uma figura achatada, em um cubo, que é uma figura 3D. Então você começa a tentar simular a tridimensionalidade numa folha, numa superfície bidimensional. Você vai ter que superar isso também para sair da ideia muito planificada de desenho também, que também implica naquela questão da frontalidade, que eu recentemente fiz um vídeo falando sobre isso. A quarta coisa que você vai ter que fazer, que todo início a gente precisa superar, e esse demora um pouco mais, é o que eu chamo de vocabulário visual. Vocabulário visual é igual ao vocabulário linguístico. Quanto mais palavras diferentes para falar uma mesma coisa você conseguir utilizar, mais fluente e natural você vai se comunicar. Se você usa só aquele mesmo jogo de palavras, você fica meio limitado, você parece meio um robozinho falando. Imagina isso para desenho. Suponha que você queira desenhar um personagem usando camisa polo, camisa com gola. Se você só souber desenhar um tipo de camisa, todos os seus personagens vão ter a mesma camisa. Seus desenhos vão ficar pobres, visualmente falando. Mesmo tipo de roupa, mesmo tipo de penteado. Vai desenhar casas, carros, é sempre o mesmo carro, aquele carro genérico. Sapato, sempre o mesmo sapato. Como é que você resolve isso? Você tem que pegar a referência e desenhar vários tipos de sapatos, vários tipos de camisetas, vários tipos de jaquetas, vários tipos de penteados, biotipos. Se induzir a experimentar a variação. Sempre que você desenha uma coisa que você não está habituado, é como se você conhecesse uma nova palavra, um novo vocabulário. Isso vai incorporar ali na sua mente e você vai se sentir um pouco mais livre para explorar mais possibilidades. E a quinta e última coisa que todos os iniciantes precisam superar e precisam desenvolver é o que eu chamo de conceitos fundamentais de desenho. Aí essa parte já é bem mais sofrida. Ele engloba um pouco de tudo que eu falei, mas eu acho que são os aspectos principais para qualquer estilo que você quiser desenhar. Seja mangá, cartoon, realista. Até mesmo se for seguindo uma linha um pouco mais psicodélica, você vai ter que pegar. São o quê? Conceitos de formas, proporções, alinhamento, perspectiva, luz e sombra. Anatomia, geralmente todo mundo vai desenhar figura humana em algum momento. Teoria básica das cores. Enfim, tá? Eu já fiz vários vídeos apresentando esses conceitos iniciais. Quais são as bases e fundamentos do desenho. Eu falo quais são elas. E todas elas eu coloquei ali nos meus cursos online no comodesenhar.net e no comodesenhar.me que você pode visitar ali e falar com o pessoal da equipe do chat online. Tem sempre gente ali para atender o horário comercial, para tirar suas dúvidas e falar como que é o curso, tá? E eu coloquei de uma forma que eu foco nesses conceitos. Mesmo no de mangá, né? Que a gente desenvolveu aí de uma forma mais enxuta, eu passo pelos conceitos. Não é uma coisa de passo a passo, de, né, ser uma coisa muito, meio tablatura, sabe? Ó, você repete isso que eu estou fazendo para conseguir. Não, eu tento te passar esses conceitos, né? Para você não ficar tão amarrado a um artista em particular ou a um jeito só de você fazer, tá bom? Então, esses foram aí cinco desafios que eu acho que todos os iniciantes precisam passar. Eu acho que a partir do momento que você superou eles, você aprendeu a enxergar, você tem uma consciência corporal melhor, você concebe melhor uma noção tridimensional do que você faz. Seu vocabulário visual é razoável, né? Você não fica só desenhando as figuras muito só icônicas e você já tem o domínio, pelo menos, das bases mais essenciais. Você já deve aí estar quase sendo um desenhista mais intermediário aí. É um nível que já dá para você entrar no mercado de trabalho, fazer alguns trampinhos e coisas do gênero. Tá legal? Gostou do vídeo? Te ajudou? Dá um joinha, se inscreve no canal. Se você gostou do conteúdo, tem muitos outros vídeos aqui no canal que eu tenho certeza que vão ajudar você. Se você não tiver condições de fazer o curso, não tem problema. Não fique preocupado ou preocupada. É só uma oportunidade que eu estou oferecendo para você. Está aqui no canal. Se você assistiu os vídeos, eu tenho certeza que já vai ajudar você bastante. E está tudo aqui de graça à sua disposição. Só acessar aí. Não se esquece do joinha e de se inscrever, que ajuda muito o trabalho aqui. Beleza? Então é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto. Tchau. 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 Tchau.